Atenção, atenção freguesia, jogador do Flamengo no mercado, Pedro pode ser negociado com o futebol inglês, Palmeiras se livra de Bruno Tabata e Santos tenta Felipe Anderson de volta no lugar do Marcos Leonardo. Tudo isso e muito mais nessa edição do Mercadinho da Bola do Futebol Brasileiro, logo depois da vinheta. Não vai ter Cortinas, mas uma notícia aí de última hora enquanto estamos gravando aí, o Marquinhos Rojas, não estreia, não entrou no BID, não estreia contra... Eu ia falar disso. Porque essa diretoria do Cortinas é a mais amadora do país, mas o Crack Neto disse que Duílio é o melhor presidente da história do Cortinas. Que fase, Itamengo? E o Neto correndo atrás de ladrão lá, correu mais do que o Iroberto, pelo menos. É verdade. Mas ó, eu ia falar isso do Matias Rojas aí, mas às vezes dá ruim mesmo, por causa de documentação, não dá nem pra culpar a diretoria não, cara. Dá, tudo é culpa, né? Não, pode culpar, mas assim, às vezes a documentação não chega no período lá, que o outro time prometeu, tem um monte de coisa, enfim, não conseguiu. O cara fez a despedida, ele faz sete anos, Eduardo. Já, faz tempo, né? Mas vamos lá, vamos falar do Mercadinho da Bola aí, né? É, começando aqui com o meu Botafogo, Botafogo, que anunciou o novo treinador. Anunciou não, né? Mas já fechou, que é o Bruno Lage, que um monte de time tentou contratar aqui, né? Sim, nunca conseguiram. É, o Bruno Lage que estava de técnico no Wolverhampton, começou a carreira no Benfica. Acho que é uma ótima, até porque ele tem a mesma metodologia de trabalho que o Luiz Castro, então pode encaixar um técnico muito jovem ainda. Deve ter olhado pro Abel Ferreira, né? Projeto, Palmeiras, Botafogo, Grana. A gente pensou com o Luiz Castro também, né? É, e aí faz uma boa aquisição o Botafogo, foi muito bem assertivo no mercado, né? Não ficou botando muito bom, né? Pode dar errado? Pode, é do futebol, mas baita acerto do Botafogo com o Bruno Lage pra treinador, tá? E no primeiro momento ele só não cagar o que tá sendo feito, e der continuidade, tá bom. Depois ele começar a dar a cara dele aos poucos. Outra notícia, só que essa aqui, ó. Hoje à noite, às 19 horas, tá? Você tá vendo isso aqui? Você vai transar? Não. Mas não pode ser, né? Não, quem sabe mesmo. Adoro o Sérgio! Se a lua ficar lá com o Capricórnio lá e ser a noite do ano, é nóis. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu ascendente em virgo. Ai que é o dia do ano, é amanhã, né? É o pau. Pau no gato. Vou até lustrar meu micropênis. Mas enfim, hoje à noite, às 19 horas, no canal da Loteria Federal da Caixa, tem o sorteio ao vivo da nossa rifa, tá bom? É o primeiro prêmio, tá? São cinco prêmios, que eles botam por quinto ao primeiro, é o último que sair. Ah, só um aviso. É um Xbox Series S mais uma moto elétrica, ou o próximo valor, que tá uns 5 mil reais, tá bom? Você escolhe. Além disso, quem pegar mais números ganha um prêmio também, tá bom? Até cinco pra sete você pode comprar, cinco pra sete a gente encerra, hein? Encerra as vendas. Então, participe, tá? Cinquenta e nove centavos por número. Pegando mais números, tem desconto, tá? De até trinta e cinco centavos por número. E cem reais ou mais de números, grupo especial. Ontem eu fiz uma call com a galera, né? Eu fiz uma chamada com a galera. Entrou pouca gente, entrou umas dez pessoas, mas foi bem divertido. Ficou mais de uma hora trocando ideia. Mas tá lá, e aí o grupo tá à disposição, entra quem tá lá no dia, na hora, mas tá lá. Só participa desse povo que tá no grupo. E fora sorteio de camisa que a gente faz aí, vamos combinar umas jogatinas. Tamo junto, o link tá aqui na descrição, tá bom? Só clicar e participar. Continuando com o Mercadinho da Bola, tem o negócio do Vasco aqui. O Vasco tá tentando contratar Lucas Prato. Trinta e cinco anos, de saída do Véli Sarsfield. Acho o nome interessante. É um jogador experiente. É um jogador goleador. Não vem vivendo um grande momento, mas eu acho que é uma sombra interessante pro Pedro Raul, quiçá, ser titular. Porque o Pedro Raul tá jogando porcaria nenhuma no Vasco. Nesse momento aí, às vezes, é bom ter uma experiência ali, né? Não vai, tipo, é pesado um clube grande estar na zona de rebaixamento ali, voltando. Perigo de cair de novo. Exatamente. O cara desse, às vezes, é mais importante até nem... Claro, que eu acho que em campo ele entregaria uns dois e vão. Mas eu acho que até pelo entorno mental seria bem interessante pro Vasco. E outra, se é só olhar pro Germancano, com trinta e cinco anos, indo bem pra caramba, pô, por que que o Prato não poderia, né? Eu acho que é um nome interessante mesmo, tá? Aí vem a grande notícia do corintiano, a felicidade que tomou conta do corintiano nesse dia, é que o Renato Gaúcho pediu a diretoria do Grêmio pra tentar o retorno do Luan, né? O Corinthians tá doido pra que isso aconteça, mas tá uma alegria. Que fase, tal, meu, Corinthians! Melhor não ser o outro, porque só tem notícia ruim, corteiro. Não dá pra pagar nada não, mano. O Kufel-Los aqui não jogava nada aqui, ó. Foi lá o segundo jogo, Eduardo, meteu um gol. Pimba, pimba. Nunca acertou um chute aqui, vocês viram. O gol que ele fez contra o Boca, ele errou o chute. Sim, sim. Que é o único gol dele, né? E aí o cara vai lá, pau, pau no gato. Ó, Finesse Shot. Foi, foi de Finesse Shot. Que fase, tal, curta. Esse é o Brasil, né? É o Brasil do Corinthians. Outra notícia é que o Quinteiro, que um monte de time queria aqui, está sem contrato. Ele pediu pra sair do Rúnior Barranquilha. E aí tem um desencontro de informações com relação ao Quinteiro. Todo mundo fala assim, ai, mas o River dispensou, ele quis ir pro Júnior e não tá jogando bola. Falei, gente, calma. Ponto, o Quinteiro é muito habilidoso, tá? Muito bom de bola. Ele realmente é meio relapso com a forma física, às vezes. Só que assim, ele não tá fora de forma, tá, gente? Eu vi o vídeo de despedida dele aqui, o cara tá fino, ele tem a cara de bolacha. O cara de bolacha quer dizer que ele tá gordo, tá bom? Às vezes é o formato do rosto do cara. O Júnior Barranquilha fez uma proposta pra ele ter o maior salário da história do futebol colombiano e pagava pra ele em dólar. Por isso que ele foi pro Júnior, tá? Mas teve Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, todo mundo tava interessado no cara. Ele pediu pra sair. Acredito que pra ir pro futebol árabe, tá? Pra ir pra Árbia Saudita. Mas, tá no mercado. Cotem, conversem, façam análises, perguntem. Exatamente. Outra informação é que o Cruzeiro tá tentando a contratação do Matheus Pegueiga, Rafael. Bom jogador. Matheus Pereira, que o Corinthians tentou ontem pra trás também, tá no futebol árabe, fez uma baita Premier League pelo West Brown. Tá gastando dinheiro lá? 27 anos, cara. O Al Hilal não vai ficar com ele, entendeu? A Malco Ediard também, o time dele não quis lá, foi pra outro. Foi pra outro, mas tentou vir pro futebol brasileiro, que ninguém quis pagar. Mas falam que o Matheus Pereira quer jogar no Brasil porque ele nunca jogou aqui, né? Ele sempre jogou em times da Europa. Europa e Oriente Médio, ele nunca jogou no futebol brasileiro. É um jogador que nunca, que nem na base. E fazia a base no esporte de Portugal, tá bom? Vamos pra mais uma informação. Bruno Tabata, Palmeiras, emprestou para o Qatar SC, com uma opção de compra de 5 bilhões de euros. Palmeirense muito feliz hoje também com a negociação do Bruno Tabata, né? Marcos Leonardo, negócio do Santos. Vamos lá. A Lazio quer o Marcos Leonardo, isso é fato. O que o Santos tá tentando encaixar é o valor da venda do Marcos Leonardo, mais a contratação de alguns jogadores. Tem três brasileiros na Lazio. O André Anderson, que jogou aqui no São Paulo no Jogonato. O Marcos Antônio, que é muito bom jogador, tava no Shakhtar Donetsk, agora tá na Lazio, titular, inclusive. E o Felipe Anderson, também titular da Lazio. Só que o caso do Felipe Anderson é o último ano de contrato, porém ele recebe mais de um milhão de reais por mês na Lazio. O Santos não tem essa grana, mas é aquela coisa. Não tem essa grana até parágrafo 2. Se você paga 500 por Mendoza, 450 por Soteudo. É, ainda mais se você vaza o Soteudo. O Soteudo já fez todos os jogos do Brasileirão? Não, ainda não. Então assim, se você tem essa possibilidade, e existir essa conversa, de ou vende o Marcos Leonardo e pega de empréstimo o Marcos Antônio. Mete o Miguel que vai atrás de parceiro, Eduardo. Exato. Tá devendo mesmo? Tá na hora do desespero. Vamos pra cima. Desespero é isso aí. Porque se o Santos cai, o prejuízo ano que vem, de entrar cortinas em Santos, por exemplo, que não joga Copa do Brasil ano que vem, hein? É. Só o convidado, como diz o Rui. Nossa senhora, o prejuízo é muito maior. Mas enfim. Você caiu na Série B, as receitas, ó, é melhor. Acho, acho muito difícil de acontecer. Mas, como a gente sempre diz aqui há anos, conversar é de graça. Contrata depois, vê como paga, meu irmão. Vai embora. Eu vou contratar. Mas enfim, cara, o Felipe Anderson seria um cara pra resolver o problema do time, né? Já é aquele cara, olha, você vai ser o 10 agora, olha, você é o principal jogador do time, chama a responsabilidade, é você e mais 10 aqui, meu irmão. Mesmo que ele não faça isso na Lazio, tá? O principal jogador da Lazio é o Imobili, junto com o Meninkovic e Savic. Mas enfim, né? E o Luiz Alberto. Mas o Felipe Anderson joga... É o Serguei. 38 jogos todos os anos, né? Joga todas as rodadas. Então é um jogador que tá sempre em campo, tá ali disponível, e é o recordista de assistência na Lazio. Então, tenta, mano. Conversa aí. Aquela coisa. Bom, outra coisa. Vasco, Fluminense e Cruzeiro estão tentando contratar o Bruno Henrique. Não, o do Mengal. O Bruno Henrique, que estava no futebol árabe. O volante que jogou no Palmeiras. O volante, jogou no Palmeiras e no Cortinas. Tá tentando, 33 anos. Acho um ótimo jogador. Se vier e jogar o que ele jogava aqui no Parmeiras, pode ser. Mas lembrando que ele saiu do Palmeiras em baixa, com briga com a torcida, torcedor tentando pegar ele na loja do gol. Tem jogador que chegou nos 33, aí tem que ver como tava aí as últimas temporadas do cara lá. Tem que analisar. A última temporada dele foi muito boa em números, tá? Eles foram campeões lá. Mas enfim. Sei lá, tem que ver. Outra informação, o West Ham, da Inglaterra, quer contratar o Pablo Maia, volante do São Paulo. Aí, Pepe, olha aí o São Paulo fazendo business, enquanto o Corinthians não consegue. 800 milhões de reais. O Corinthians não consegue vender ninguém. Não, o Corinthians não vende ninguém. Quando vende é... De graça. Vai chegar a fase que eles vão pagar pro povo levar. Duvido nada o Pablo Maia ser vendido por mais do que o Pedro foi vendido. Tudo bem que o Pablo Maia joga, a gente vai lá de São Paulo, mas duvido nada, tá? A gente tá falando de um volante e de um atacante. Zero surpresa. Mas ele chuta bem. Verdade. O Corinthians também tá tentando contratar Zé Wellinson, volante do Fortaleza. Que fase, tá, meu Corinthians? O Zé Wellinson, assim, que jogou bem no Fortaleza, em muitos momentos, sim, mas antes disso ele não jogou bola em lugar nenhum, tá? Talvez ele tenha caixado com o Voivoda, né? Que, ó, ele era bem fraco nos times que ele jogava antes. Ele ia tentar roubar o Voivoda que não larga trabalho no meio também. Pois é. O Bahia contratou o lateral direito de Gilberto, juntou Benfica, por 2,5 milhões de euros. Paita contratação do Bahia, tá? O Pachuca está comprando o Teranzo no Atlético Paranaense por 18 milhões de reais. Boa contratação também. Não sei se venderia, mas tá sendo reserva no Atlético, né? E vamos falar do Pedro agora, que é a capa do vídeo também. Brentford e Nottingham Forest estão interessados na contratação do Pedro, atacante do Flamengo. Não tá sendo titular todos os jogos, né? O São Paulo vem revezando ele, o Gabigol. Carabia já quis descarregar um caminhão lá e não aceitou. O Pedro, ele só vê essa possibilidade. Ou vai pro alto nível no futebol europeu. E, cara, mesmo estando no Brentford, que é um time pequeno na Inglaterra, tá na Premier League. Então a visibilidade é muito grande. Uma temporada que ele vai bem no Brentford, ele dá um saltinho bom, acho. E, tem um porém, o Brentford não pode contar com o Ivan Toney, que é o principal jogador do time, porque ele está suspenso por ter feito apostas esportivas, tá? Não é porque ele vendeu, nada. Ele gosta de apostar. Ele é apostador. E não pode, porque é conflito de interesse, ele é jogador e tal. Então ele pegou uma punição alta, ele não vai jogar o ano inteiro. Ele tá fora. Ele só volta no ano que vem, fevereiro do ano que vem. Então o Brentford olha e fala assim, bom, o Pedro é um jogador que se encaixa nas características do Toney, tem o mesmo tipo de jogo, praticamente. É um jogador goleador, é atireiro da Libertadores aí recentemente. É o recordista de gol... Jogador de seleção brasileira. Jogador de seleção de Copa do Mundo, recordista de gol aí na temporada, junto com o Germancano. E tá cotando fazer uma oferta entre 20 e 25 milhões de euros. Pra eles lá é um valor ok. É tipo a gente aqui pagar seisão, que é um dos mais caros, sei lá. Sim. O time do Brasil paga. Porém, o Flamengo fala que abre conversas a partir de 30 milhões. 5 milhões pro time inglês, cara? Foi 18, Pedro, aquela vez? 14. O Flamengo pagou 14 milhões de euros no Pedro. 25, eu acho que... Não sei não. Acho pouco, tá? Porque ele veio, o Flamengo comprou ele em baixa e tá vendendo ele em alta. Então, assim, acho que 30 é um valor bem justo, no mínimo, pro Flamengo vender. Tá bom? E não precisa vender. Tem essa parte também. Então, o Flamengo tem poder de barganha. Eu não preciso vender, meu irmão. Se eu não quiser vender, eu não vendo. Se o jogador quiser sair... Paga um valor... Ele tem que... Ele pode até querer sair, mas ele tá sob contrato. Se não, um contrato, etc. Então, paga. Acho uma ótima pro Brentford. Acho até bom pro Pedro, se ele for pra esse time, se for titular do time e tal. O time jogar em função dele, ele acho que faria bastante gols. Mas eu acho que o Flamengo tem que botar o pau na mesa porque tem porquê. Tem porquê e tem como, né? Enfim, é isso. O Nottingham Forest acho que corre por fora. Eu acho que ele encaixaria mais no Brentford por causa da situação do time. Sem o Ivan Toney, o Pedro seria titular, muito provavelmente. É isso, cara. Quero saber a sua opinião que você está aí do outro lado, ouvindo. O que você acha dessas negociações? Bons nomes. O próximo vídeo é o Mercadinho do Futebol Internacional. Internacional. Então, comenta aí sua opinião, faz um com o cocô, tamo junto e até o próximo vídeo. Vai na linfinha lá em futerias.net. Um abraço. Tchau.